é mais droga mas estão parados estão mortos menino sai daí mais ainda garoto estão vivos estão vivos é que pariu velho lembre-se a decisão é melhor que velocidade é que pariu velho mentira meu deus cara nossa toma e aí e aí e esse foi o último acho que melhor é leve ainda mais não importa se só conseguir atirar uma vez eu quero ver controle é isso aí pô não perdi vida nenhuma que glórias alelujas e aí e aí havia um mercado aqui há muito tempo os gigantes costumavam se reunir neste lugar para negociar com os deuses será que o din passou por aqui e aí olha lá em cima tem algo atravessando e aí e aí e aí e aí e aí e aí mas puta merda e aí e aí e aí eu vou dar para defender isso e aí Ai dá, paralho, dá Mas eu tomo no meu cu Bicho Larga meu filho Caralho, creito Tem mais bicho? Não É isso, né? Olha, tem uma abertura ali em cima O que eu desci ali? Oi, lésbica O cabeludo? O que é isso, cara? Eu não consegui pra lá Puxa, tem um baú ali Que bela voz você tem, mano Nossa, eu tô incrédula Deixa eu ver essas porra Mas é claro, você não gosta dessa voz Olha que voz mais bela Como é que você tá, Beca? Ah, lá vai Nossa, velho Eu lembro que eu joguei essa porra Oh, caralho Eu lembro que eu joguei essa porra Difícil Eu demorei 40 dias só pra passar essa parte aqui, velho Ou era outro? Eu acho que era outro, na verdade Eu enganei Mas enfim, essa menina era muito chata no difícil, mano Difícil No difícil só Tô bem, você Tô bem, mano Deixa a live aberta e vou tomar uma ducha Vai lá, bro Não Nossa, foda-se Eu não vou pegar aqui o Ah tá, calma Você quer que eu olhe pra cima pro quê? A gente tem que subir lá de novo Mas como? Me siga Ah tá Pera da puta Ah, foda-se Ah, não Nossa Lá da puta Nossa Nossa, mano Nossa Pera vida Que que é isso? Ah, o negócio pra aumentar meu rage, né? Aumentar não, restaurar o meu rage É São quatro, são sete, são seis, são oito Garoto Sim, senhor Pode querer Ah, tá É Olha aqui Olha aqui Diz que ele se chama Hunnir A mamãe me falou dele Um guerreiro gigante feito de pedra Parece uma batalha bem grande Tem o Odin, Thor, até a serpente do mundo Ah, Thor deve ter arrebentado a cabeça dele, viu? Mas olha O corpo do Hunnir esmagou ele Idiota Nossa Chamou o Todd de idiota, velho Thor Tá, pra onde eu vou agora? Opa Ai, meu Deus Cadê os outros agora? Eles ficam perto do outro Fica perto do nada, velho O bagulho lá na puta é que o pariu Tá, pra onde eu vou agora? Tá brincando com o papai Falta o R Pra que ele tá aqui para baixo? O que é que pariu, velho? Cadê? Cadê a porra desse R? Não tá aqui, né? É impossível Mano, não deu que esse bagulho nem faz barulho, né? Poxa, podia me dar uma ajudada aí, né? Podia de me ajudar Podia de me ajudar Faz barulho mesmo? Ah, nada Que porra de barulho é esse, caralho Ah, mano Eu não vou ficar aqui, não Tô perdendo tempo pra caralho Já tentando procurar essa porra, mano São quatro, são cinco, são seis, são oito Suas flechas estão derrubando Mano, vagabunda Ah, foi essa parte aqui que eu fiquei presa Eu fiquei presa lá no difícil, mano Vagabunda Nossa Vixe Mano, caralho Essa menina é muito chata, velho Você lutou bem? Tá feliz agora, menino? Teu pai te elogiou pela primeira vez Teu pai é presente Caralho Teu pai Depois aqui Tem? Não tem Mas eu ainda tô inculcada com esse R Cadê esse R, mano? O R O R Pelo amor de Deus Ali, porra Nossa senhora O bagulho tava camuflado Aí, ó Ainda era saúde Porra Era de saúde É saúde Só falta um agora Vai, menino Passa Passa, menininho Não quer passar, né? Opa Opa Errei Mas a sensibilidade desse Contoleu uma bosta Acha mais segura Aqui fora Caralho Olha ele abrir o poção Que estilo No primeiro jogo O que? O que? Espera, nós Atrás de mim E se eles se transformarem também Precisamos mantê-los vivos Tirar a carne deles Um pouco por vez Essa luta é só minha Puta que pariu Lá vem Ah, o coitão não tá longe, né? Nossa Eu não consigo atacar com a trela Porque ele não ataca a gente Quem é, Erich? Meu Deus, menino Caralho, matou Nossa Nossa Mano Pô, tadinho, velho Ele matou uma pessoa Ei, tá tudo bem, mano Eu fiz pior já, antigamente Eu matei minha esposa e minha filha Puta que pariu Vai todo mundo se transformar Oh, meu Deus Eu cuido disso Pacete Não me machuca Não me machuca Eles voltaram Acabou Eu quero sair daqui Então você é com manha Precisamos achar a saída Aqui, ó, menino Aqui, menino Aquela corrente Ah, tá, é aqui Aqui Abaixa a corrente Tá bom Esse menino Esse menino não tá pronto pra vida Mesmo No seu tempo No seu tempo, pô Tá tranquilo Atreus Atreus A corrente A corrente Tá bom Você está abalado, garoto Esqueça Ele teria te matado Eu sei Tive que fazer aquilo Eu sei Mas é que Então vamos pra casa Garoto Desistir assim tão fácil E logo no início Espera Não Eu não vou desistir Eu consigo Só tenho que Sabe Recuperar o fôlego Pode vir Eu tô pronto Pra porra nenhuma, moleque Não aguento matar um Só um Tadinho Olha ele Entendi Eu sou um guerreiro É, mano Eu acho que não é pra vir pra cá Ué Tem coisa pra explorar lá ainda Vixe, é pra cá mesmo Mas calma aí Tem coisa lá em cima ainda Eu sou um guerreiro Vixe, Maria Eu vou chutar a sua cara Se você não se mexer Que isso, Brock? Tá esperando o que? Vai logo com isso Vamos Mano É pra cá que eu sigo? Menino Mano Ele é um anão Coz Muffin Maldita Não quer atravessar a ponte Ela tá com medo De alguma coisa Nas árvores ali Como é? Pai Joga o seu machado Naquelas árvores Do outro lado da ponte Aquelas com o tronco branco Ah não É ali Você tinha razão Ei Você deve ser esperto Ou sei lá, menino Você é menino, né? Ela tem nome? Sei lá A mal-educada nunca quis saber o meu Então não perguntei Qual o seu? Brock Pera, Luca Ei Você não vai acreditar, mas Sabe esse seu machado? Fui eu que fiz Eu e meu irmão Um dos melhores Não deixe ninguém mexer nele Além de nós dois Nossa Tem que tomar cuidado Ou ele quebra e não tem conserto Eu faço umas melhorias agora Se você quiser, seu filho da mãe Que isso? O que me diz? Tem razão Eu não acredito Vamos, garoto Tem uma runa com forma de garfo Embaixo do cabo Essa era a nossa marca Antes de a gente se separar Tem metade aqui, viu só? Olha só Vamos ver se é bom mesmo O Smurf Boas vidas em esta loja de anão Aqui você pode aprimorar seus equipamentos Ou confeccionar novos Beleza Tá Tá bom, velho Daí dá pra aprimorar a arma aí, etc O dano de ataque runico pode melhorar o runico Tá, foda-se Ok Daí tem os itens, né? Que a gente pega pela jornada de Kratos e Atreus Foda As vezes até não pode encontrar pérdidas de saúde quando o coito tiver ferido Isso é bom Inimigos estrangulados recebem mais dano Inimigos no ar recebem mais dano Eu vou confeccionar isso aqui O Júnior Olha só Os nossos amiguinhos que estavam escondidos nas árvores Voltaram querendo mais Vai lá Use esse machado Tem espaço pra mim lá atrás? Só se você não quebrar nada O que é isso? Eu adoro o Brocken, mano Foda-se Eu esqueço É, mano Não sei Nossa, leg Olha o leg Olha o leg Olha como vai Puta que pariu, viu? Por que que me dá uma 4.090? Onde é que eu desço? É aqui, né? É aqui mesmo Nossa senhora Nossa senhora, tá lagando muito, velho Nossa senhora, tá muito ruim, mano Eu tô jogando no console e de repente? Ah, então eu tenho que ir na direção da montanha Mano, o que que aconteceu, velho? Tá lagando muito Buceta